No dia 21 de setembro, os vereadores de Lagamar instauraram uma comissão processante para apurar denúncias contra o prefeito do município, Auro José Pereira. Uma das denúncias foi feita por uma eleitora de Lagamar, Janaína Matheus. Auro não teria respondido a nenhum documento oficial da Câmara, como prestação de contas, celebração de contrato e parcerias. A comissão processante foi instaurada e os vereadores escolhidos por sorteio. A partir daí, foram dados 90 dias para apresentarem o resultado da investigação. De acordo com o presidente da comissão processante, Giovanni Gonzaga da Silva, o relatório foi entregue na penúltima semana. Entretanto, durante a leitura, ele discordou de alguns pontos apresentados pelo relator e suspendeu a reunião sob pedido de vista do relatório. A gente veio para votar aquele relatório e tinha várias dúvidas. Após avaliar o relatório, o presidente protocolou o documento junto à Câmara nesta terça-feira e agendou uma nova reunião para a próxima semana. Na ocasião, os vereadores presentes deverão votar pela cassação ou pelo arquivamento do processo. O relatório é favorável pela cassação. Protocolei aqui na Câmara a reunião para terça-feira que vem. Por parte do relatório é pela cassação. O relatório prevê cassação.